Deuteronômio 12 Deuteronômio 12 Buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para por ali, por o seu nome e a sua habitação. E ali vereis, e ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alcançada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor, vosso Deus. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrares na casa no descanso, e na herança que vos dá o Senhor, vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos farei herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos ao redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali traareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta cansada na vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos e as vossas servas. E o levita que está dentro das vossas portas, pois conosco não tem ele parte nem herança. Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme todo o desejo da tua alma, degolarás e comerás carne, segundo a bênção do Senhor, teu Deus, que te dá de dentro de todas as tuas portas. O imundo e o limpo dela comerão, como corso e aduviado. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Nas tuas portas não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem das premugituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem em nenhum dos teus votos que houverdes votado, nem das tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alcançada da tua mão. Mas o comerás perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher o Senhor, teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas. E perante o Senhor, teu Deus, te alegrarás em tudo o que puseres a tua mão. Guarda-te, que não desampares o levita todos os teus dias na terra, quando o Senhor, teu Deus, dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comeréis carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne? Conforme todo o desejo da tua alma, comerás carne. Se estiver longe de ti, o lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali, por o seu nome, então degolarás das tuas vacas e as tuas ovelhas, e o Senhor te tiver dado, como te tem ordenado, e comerás dentro das tuas portas, conforme todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás, o imundo e o limpo juntamente comerão dela. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne, não comerás na terra ou derramarás como água. Não comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Porém, as tuas coisas santas, que tiverdes e os teus votos, tomarás e virás ao lugar que o Senhor escolher, e oferecerás os teus holocaustos, a carne, o sangue sobre o altar do Senhor, teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios, se derramará sobre o altar do Senhor, teu Deus. Porém, a carne comerás. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Quando o Senhor, teu Deus, desarraigar diante de ti, de ti as nações, aonde vás a possuí-las, e aonde possuireis e habitareis na sua terra? Guarda-te, que não te enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos teus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo, também eu farei. Assim, não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles e os seus deuses, pois até seus filhos e as suas filhas queimaram com fogo a seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Capítulo 13 Quando o profeta ou sonhador dos sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, Vamos, após outros deuses que não conhecestes e sirvamolos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador dos sonhos? Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se há mais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma? Após o Senhor vosso Deus, andareis e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E ele, aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andar-nes nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando tem citar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que é como a tua alma, dizendo-te em segredo, Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem a tu, nem a teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde a extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás, até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Para que todo Israel ouça, e o tema, e não se torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Quando ouvirdes dizer alguma coisa, alguma das tuas cidades, que Deus, teu Deus, te dá, para ali habitareis, que uns homens, filhos de Belial, saíram no meio de ti, que incitaram os moradores da tua cidade, dizendo, Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então, inquirirás, e informarás-teás, com a diligência perguntarás, e eis que, sendo este negócio verdade, e certo que se fez tal abominação no meio de ti, então, certamente ferirá ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada a ela e a tudo que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça e a cidade, e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor, teu Deus. E será um montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também nada se pegará a tua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da tua ira, da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, para guardardes todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Deuteronômio, capítulo 14 Filhos, sois Senhor vosso Deus? Não vos dareis golpes, nem poreis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto? Porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Nenhuma abominação comereis, estes são os animais que comereis, o boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem unha dividida em duas, que remói, entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente remóem, ou que tem a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque remóem. Mas não tem unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, imundo vos será. Toda a ave limpa comereis, porém, estas são as de que não comereis. A águia, o quebrantoço e o chofrango, o abutre, a pega e o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, o cuco, o gavião, segundo a sua espécie, o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todo réptil que voa, vos será imundo, não se comerá. Toda a ave limpa comereis, não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, a darás a comer ou a venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, e do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. E quando o caminho te for tão cumprido, que os que não possais levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, então vendeis e a ata e o dinheiro da tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor, teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Comece-o ali, perante o Senhor, teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois nem tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade. Ao mesmo ano, e recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartacião, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerdes. Capítulo 15, Deuteronômio. Ao fim dos sete anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiver em poder de teu irmão e de tua mão, o que estará, somente o que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor, teu Deus, te dará por herança, para possuíres. Se somente ouvires, diligentemente a voz do Senhor, teu Deus, para cuidar em vez de fazer todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Porque o Senhor, teu Deus, te abençoará, como te tenho dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando em ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá, então endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão, que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhes falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja palavra de belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o sétimo ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno, para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame a ti, ao Senhor, e que haja em ti pecado, livremente lhes darás, e que o teu coração não seja maligno, quando lhe deres, pois por esta causa, te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra, e em tudo o que puseres na tua mão, pois nunca cessará o pobre, do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão, para o teu irmão, para o teu necessitado, e para o teu pobre, na tua terra. Quando teu irmão hebreu, ou irmã hebreia, se vender a ti, seis anos te servirá, mas no sétimo ano, o despedirá, foro de ti. E quando os despedires, de ti, foro, não o despedirás, vazio, liberalmente, o fornecerás, do teu rebanho, e da tua eira, e do teu largar, daquilo com que o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, lhes darás. E lembrar-teás, de que foste servo, na terra do Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te resgatou, pelo que te ordeno, hoje, esta coisa. Porém, será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti, e a tua casa, por estar bem contigo? Então, tomarás, uma sovela, e lhes furarás, a orelha, a porta, e teu servo, será para sempre, e também assim, farás a tua serva. Não sejas teus olhos, coisa dura, quando o despedires, for o de ti. Pois, seis anos, te serviu, por metade do salário, do jornaleiro. Assim, o Senhor, teu Deus, te abençoará, em tudo, o que fizeres. Todo primogênito, que nascer, entre as tuas vacas, e as tuas ovelhas, o macho, santificarás ao Senhor, teu Deus, como primogênito, do teu boi, não trabalharás, nem tosquearás, o primogênito, das tuas ovelhas. Perante o Senhor, teu Deus, os comerás, de ano em ano, no lugar, que o Senhor escolher, tu, e a tua casa. Porém, havendo nele, algum defeito, se for coxo, ou cego, ou se tiver, qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor, teu Deus. Nas tuas portas, o comerás, o imundo e o limpo, o comerão juntamente, como da corça e do veado. Somente o seu sangue, não comerás, sobre a terra, o derramarás, como água. Amém.